A CIDADE NO BRASIL O VIP veio acompanhar a Marcha para Jesus, um evento realizado simultaneamente em 150 cidades do Paraná, com expectativa de reunir mais de 500 mil pessoas, mais de 10 mil aqui em Londrina. Veja só como é que foi. 1, 2, 3, 1, que é o nome poderoso de Deus, e contra ele o inimigo não tem, a guerra é do Senhor, e a vitória é garantida. Primeiramente eu quero saudar todos os irmãos dessa região, dessa cidade que eu amo tanto. Eu participo da cena cristã aqui em Londrina desde o ano de 1975, quando eu tinha 16 anos e vim nas primeiras conferências de adoração aqui nessa cidade, já ministrando louvor, e desde então Deus nunca me deixou me afastar demais aqui dessa cidade. Então é uma grande alegria estar nessa marcha, já estive na marcha de Maringá, estou aqui agora, a noite vou estar em Mandaguari, estão em toda a região aqui abençoando com a palavra de Deus, levando a graça e o amor do Senhor. Ou seja, a música é uma boa forma de evangelizar? Sem dúvida alguma, a música é uma ferramenta de Deus, que Deus deu para o homem para proclamar a sua palavra. Sem dúvida alguma, uma palavra, quando cantada, ela tem muito mais efeito do que simplesmente falada. Oi meu irmãozinho, eu estou aqui para te dizer, que eu era pecador e mais agora eu sou lavado pelo sangue de Jesus. Oi meu irmãozinho, como Jesus ama você, se você ama ele também, tiro pelo chão. Nossa ênfase é a presença de Jesus na cidade, vai trazer transformação. E participar de um evento que veio trazer paz, alegria, transformação, toda a família quer participar disso. No mundo que nós vivemos hoje, nós precisamos dessa mensagem. Não pregamos uma igreja, pregamos a pessoa de Jesus. E mais que para Jesus é isso, é se unir por algo que nós queremos que vai acontecer em Londrina, que vai melhorar a cidade, e juntamento de pessoas que querem o bem, querem a paz e a presença do Senhor aqui. É um privilégio poder estar. A música é um bom canal. Isso, talvez os melhores. A palavra, a pregação é muito boa, mas a música tem um poder maior em termos de fixação na mente das pessoas. Você às vezes esquece do sermão, mas não esquece da música. Então a música é um veículo que eu creio que vai muito mais além do que muitas vezes muitas palavras. Me faz viver, brilha a sua luz, me faz, me faz permanecer, me faz, meu amor. Canta aí, canta aí, multidão. Quem também participou do evento é este grupo aqui do Motoclube Bola de Neve. São cerca de 20 motociclistas. A gente conversa agora com o André Munhoz, que é representante comercial, também faz parte do grupo. André, que grupo é esse, André? Ah, é um grupo, é um motoclube cristão, né? Que a gente gosta de levar o nome de Jesus aí para os outros motociclistas que não conhecem. A gente gosta de levar a palavra de Deus para eles e gosta de andar de moto, né? Então a gente usa o que a gente gosta para falar de Jesus, né? É isso que a gente faz. O Edred, por que você resolveu trazer a mulher, as crianças aqui hoje? Então, nós participamos ali da Igreja Nova Aliança e nós ficamos sabendo do evento que iria ter e viemos prestigiar o evento aí hoje. É importante trazer também as crianças junto, assim? Com certeza, as crianças sempre são importantes em nosso meio, né? Porque elas são os futuros de amanhã, né? E aí desde cedo já estão sendo evangelizadas, já? Desde cedo. Sempre nós vamos procurar deixá-la sempre no caminho, até a hora que chegar a época dela seguir mesmo, definitivamente, adeus, né? Meu senhor, meu rei, meu pai, eu não quero nunca mais viver sem tua prejuíza Porque eu sofri como eu sofri, meu Deus, porque eu não sei andar sozinho Como é que surgiu a ideia de realizar essa marcha, hein? Saiu da necessidade do sonho de nós declararmos para a cidade a bênção e a paz de Deus sobre a cidade de Londrina e da região metropolitana também Que no caso também não é uma coisa de uma igreja, né? Pra gente deixar bem claro isso Não, isso é uma... é interdenominacional Todas as igrejas estão aqui para proclamar Jesus como Senhor Acredito que aqueles que professam Jesus como Senhor estão aqui conosco hoje Sem placa, sem denominação, sem nada Todos estamos juntos como corpo de Cristo E a gente vê aí, ó, pessoas de todas as idades Jovens, crianças, idosos, famílias Isso é importante, né? Sem dúvida Eu penso que a família tem que estar unida Na realidade, a família tem que ser restaurada na sua estrutura básica As duas mãos lá em cima, batam o palco Qual que é a programação? A reunião aqui na praça, também na Kagawa, e aí? Depois da praça aqui, nós vamos sair em marcha Pelas ruas da cidade Orando, abençoando, dizendo palavras de amor, de bondade Vamos sair aqui pela rua Minas Gerais Souza Naves, Pará, Pernambuco E vamos terminar com uma grande festa lá no Anfiteatro do Zerão Mas tem uma pausa no meio do caminho, né? Pra quê? Na realidade, duas pausas Tanto na Concha Acústica, quanto lá na Coab Nesses momentos, nós queremos orar pela família Pela cidade de Londrina e as cidades da região metropolitana Orarmos pelas autoridades A Bíblia nos ensina a orar pelas autoridades instituídas Pelo poder judiciário, pelo poder legislativo Pelo poder executivo E é isso que nós queremos fazer A intenção nossa não é protestarmos, não é nada disso Nós queremos declarar a bênção e o Senhorio de Jesus na cidade Por meio daqueles que nos amam, amém? Um aplauso pra Jesus! Amém! Porque eu preciso Me olhar pra tua luz Meu Senhor, tu é Sai do céu, sai, 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 sai Pela minha vida Fica comigo Deixa a sua casa Morar em mim Deixa eu te dizer Que eu preciso Eu preciso Canta, 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 canta Deixa eu te dizer Que eu preciso Simbora, quer calcados Joga a sua bola em cima E bate palma comigo Oi Ana Maria, valeu a pena participar? Com certeza, bastante Porque é muito bom, diferente É muito legal Vale a pena uma marcha pra Jesus? Com certeza Vejo muitas marchas pra Jesus Ô Giovana, o que você achou dessa caminhada aí, hein? Boa Porque é legal E fez tudo, o caminho inteiro a pé? Aham Matrice, e aí, o que você achou dessa marcha, hein? Dez, maravilhosa Ai, porque assim, foi um movimento que estão todos os cristões reunidos e... Ai, foi muito emocionante, foi muito boa Porque no fim, todo mundo tem o mesmo objetivo, independente da igreja Todo mundo tem o mesmo objetivo, paz pra Londrina Tirem os pés do solo, pelo amor de Deus E contra ele o inimigo não tem força A guerra do Senhor e a vitória garantida É, ele é o doido, poderão do Deus da força Contra ele o inimigo não tem A guerra do Senhor e a vitória garantida Vou até a vitória garantida É, ele é o doido Não vou embora Vamos lá Com a vitóriaGI E agora A vitória combinations Legenda Adriana Zanotto